O Colégio de Ocesano de Coruatá, na manhã desta quinta-feira, realizou aqui no Centro de Formação a Feira Literária, com crianças da educação infantil da escola. Estão encerrando mais um ano eletivo. E para isso, nada melhor do que premiar os pais que vieram hoje acompanhar o seu filho neste grande evento. A Feira Literária é só mais uma de nossas grandes ações da educação infantil. Na verdade, nós trabalhamos com cinco grandes projetos, que todas as escolas do Sistema SAIS trabalham em toda a rede. E hoje, esse projeto é para dar uma espécie de encerramento. Na verdade, a gente está quase encerrando, porque hoje e amanhã ainda temos as últimas atividades. Ainda temos hoje à noite uma missa, a ação de graças por esse ano eletivo. E amanhã, a gente ainda tem a noite do pijama, que as crianças passaram essa noite. A escola já é a nossa, acho que nona noite do pijama do Colégio de Ocesano. Então, a gente hoje está com a Feira Literária, onde os nossos alunos nos alegram aqui, dramatizando, cantando, dançando, se apresentando e a presença marcante dos nossos pais, que são nossos grandes parceiros, estão aqui conosco, porque a gente agradece sempre o incentivo, todas as atividades, eles estão aqui conosco. E aí a gente está, sim, já nessa semana, encerrando as nossas atividades. E durante todo o ano, o Colégio de Ocesano expôs os trabalhos em eventos como esse aqui. Os pais que queiram matricular os seus filhos no colégio ainda têm vaga? Nós temos vaga, sim, né, o Colégio de Ocesano, que é uma escola dinâmica, uma escola criativa, uma escola proativa, uma escola que está sempre aberta, né, para toda a comunidade. E nós convidamos você, que quer uma escola, sim, para o seu filho, traga seu filho também, para participar conosco dessa grande família de Ocesano. Nós temos vaga, sim, para alunos de dois anos, a partir de dois anos de idade, nós temos infantil 2. E a nossa educação infantil é assim, é muita alegria, né, muita dinamicidade. Venho fazer parte do Colégio de Ocesano.